E aí galera, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo que eu estou falando é Thiago do canal Jogos Grátis Pro E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a continuação da minha experiência com a Unity Eu acabei de concluir mais um projeto aqui Eu vou mostrar para vocês como é que ficou Basicamente um jogo de corrida infinita O que aconteceu aqui? Calma aí Acho que meu Unity estava fechado por muito tempo Ah, calma aí, ok Então basicamente você tem essa tela inicial com um botão Aí você dá um play aqui Aí você começa a jogar com aquele personagem lá, né Desviar dos barris aqui E quando você acerta um dos barris E a pontuação lá em cima, né Então quando você acerta um dos barris Você vai para a tela de game over que tem outros dois botões Onde você pode jogar novamente e voltar ao título ou a tela inicial Minha experiência com a Unity está sendo boa Como eu falei para vocês, era uma coisa que eu estava querendo aprender Era a Unity faz um tempo já E até então eu sempre enrolei Mas eu falei, não Até o final de 2019 eu quero estar proficiente na Unity Quero estar sabendo muito, criar qualquer coisa E meu projeto na realidade é refazer a maioria dos jogos que eu tenho no Construct 2 dentro da Unity Se necessário, no caso, se for para vender ou até mesmo para trabalho para clientes Uma das coisas que eu gosto muito aqui É o aspecto de você poder alterar todas as configurações de uma maneira mais suave Que nem tem no Construct, mas aqui é bem melhor O aspecto Uma das coisas que você não vai ver no Construct, por exemplo É o aspecto de você associar scripts direto com um objeto ao invés de direto com a tela Isso é bom algumas vezes e ruim outras Você vê que tem vários scripts aqui embaixo Isso aqui no Construct seria os event sheets na realidade Se você colocasse nessa mentalidade E quando você abre a programação, ela por assim dizer pura Você usa o C Sharp Aqui, calma, deixa eu abrir aqui para eu mostrar para vocês E para mim foi uma outra vantagem Que era uma outra coisa que eu queria aprender Uma nova linguagem de programação que você aprende aqui para estar utilizando Ele utiliza os objetos da Unity Mas você está utilizando a linguagem do C Sharp Então já é uma coisa a mais que você aprende Uma coisa que eu não gosto muito É que você precisa de muita coisa para fazer uma coisa simples assim Então se para jogos pequenos nesse estilo que eu estou mostrando para vocês Eu não recomendaria você fazer A não ser que você tivesse de fazer dentro da Unity Aqui são os scenes que dentro do Construct seriam os layouts Então cada um tem o seu próprio Cada um tem a sua própria programação Uma coisa interessante é, por exemplo Como eu falei, não é o layout aqui ou a scene que recebe a programação São os objetos Por isso que na pasta de scripts tem vários E cada um é associado com alguma coisa Por exemplo, você tem um personagem aqui Aí você vem aqui e tem um script para o personagem Então você vai lá Tudo isso aqui é basicamente associado com o personagem Você pode conectar uma programação em outro script Por meio desse game Por meio da conexão com outro objeto Que é esse aqui, por exemplo Aí você vai e conecta em um outro script Aí você pode estar utilizando parcialmente as coisas do outro script Por exemplo, aqui tem um outro script Que se chama game controller Aqui em cima Então por exemplo, por aqui Eu estou falando que eu quero conectar nele Está vendo? Então você tem essa habilidade Outra coisa legal também que eu gosto São essas variáveis públicas Como vocês estão vendo aqui Está vendo? Então você pode vir aqui e alterá-las facilmente Só que para isso Cadê? Onde é que está? Game controller Para isso elas precisam estar aqui como públicas E não como privadas Então essas são algumas das características também A Unity não especifica que você precisa carregar tudo ao mesmo tempo Então alguns dos scripts Você só tem três coisas básicas Que você vai precisar para começar a programação Você vai precisar do System Collection O System Collection Generic E o Unit Engine Em outras você vai precisar de mais coisas Por exemplo, esse aqui você tem que utilizar o Scene Management O Gerenciamento de Cena E o UI que é a interface de usuário Então você tem essa habilidade de não ter que carregar tudo Para poder rodar seu programa Mas minha meta mesmo Que eu já tinha mencionado para vocês É criar jogos 3D no futuro Porque 2D O Construct é mais do que suficiente Você não precisa mais do que ele para criar nada Outra coisa que a Unity não tem Que talvez seria interessante Opa, calma Esse aqui não Seria interessante contra o Construct Seria o aspecto de você exportar para HTML5 Mas o HTML5 da Unity também é diferente Ele não é um HTML5 aberto Que nem o Phaser, por exemplo Então uma vez que você exportar para HTML5 Você não vai conseguir abrir ele E continuar a programação por lá Porque a Unity é que está fazendo o package Para poder estar pronta para rodar no navegador A mesma coisa que o Construct faz Quando você exporta A pessoa não pode ir lá depois pegar E começar a fazer modificações O código de certa maneira está fechado A pessoa consegue fazer Mas não é simples Não é suave Então para o aspecto de HTML5 Eu não acho que a Unity ganha muito do Construct Por causa que você está trabalhando em um ambiente 3D Como vocês sabem A Unity é um ambiente 3D Só que ela ficou adaptável para o ambiente 2D Para quem quer usar Fica perfeito Outra coisa que vai acontecer com o tempo Eu até ia mencionar isso em outro vídeo Seria o aspecto A loja O Google Play Store E o Apple Store Eles estão mudando muito Nos últimos anos Eu venho acompanhando as tendências E se você vier aqui E olhar a tendência dos jogos grátis Deixa eu abrir aqui Há mais ou menos um ano atrás A maioria dos jogos grátis Você conseguiria fazê-lo dentro do Construct A maioria Eu fiz até um vídeo mostrando Hoje em dia poucos você vai conseguir fazer Porque a maioria deles envolve algum aspecto 3D Está entendendo? O que as pessoas estão migrando para isso Não o jogador está migrando O desenvolvedor está migrando Está entendendo? Então a maioria desses jogos aqui Você não vai conseguir mais fazer no Construct Ou o Phaser Ou qualquer outra ferramenta 2D Você realmente vai precisar de uma ferramenta 3D Para estar fazendo Então por que eu desistiria do Construct E utilizaria a Unity? Não Isso não é o que eu falei Eu com certeza no dia a dia Eu uso 90% o Construct E possivelmente vou usar uns 10% a Unity Por que? Porque nem todo jogo também compensa fazer na Unity Como eu falei para vocês Esse jogo aqui eu nunca faria na Unity Não compensa Não faz sentido A não ser que você fosse exportar ele para outras plataformas E aí você tem essa facilidade E você tem menos dor de cabeça do que se você fizesse dentro do Construct Especialmente para plataformas móveis Você pode fazer dentro do Construct Mas esse aqui é melhor Mais fácil Mais simples De estar trabalhando depois Apesar de que o Construct fez muitas mudanças ultimamente Que você consegue exportar direto Para o Android Studio E outras coisas mais também Mas ao mesmo tempo Se você entrar na área de videogame Aí nem se fala Aí você tem que utilizar uma ferramenta estilo Unity Se você quiser mandar para Xbox Playstation Entre outras coisas mais Tipo impossível você não querer Jogos para Steam Quando você for exportar para Windows Você deveria ficar em uma ferramenta grande Que nem a Unity Então como eu falei Esse aqui já é o segundo projeto que eu termino Eu tinha mostrado um anteriormente Esse aqui é o segundo É que toda vez que eu for terminando Eu vou mostrando para vocês Agora Depois do primeiro Eu acho que eu não faria nada Agora Eu já estou ficando bem melhor No entendimento das coisas Porque para falar a verdade Não é difícil Especialmente se você já sabe Algum tipo de programação Alguma ferramenta de desenvolvimento de jogos Você só tem que entender Como é que as coisas funcionam Para cada ferramenta Porque eu estou estudando o Phaser também Que é um framework HTML5 Então Depois com o tempo Quando você vai entendendo Como cada coisa funciona Fica mais fácil Por exemplo Porque o Unity foi criada No aspecto 3D É muito mais fácil você trabalhar com física Está entendendo? A ideia de gerenciamento de memória é melhor Então várias coisas para jogos grandes É inacreditavelmente muito melhor Trabalhar na Unity Mas ao mesmo tempo Como eu falei para vocês Eu tenho mais de quase 100 jogos agora Feito no Construct Volto e meio eu faço tutorial Gravo cursos Então não é uma ferramenta que eu vou desistir E fora que para fazer protótipo É tipo muito melhor Entendeu? Eu faço esse joguinho aqui Em uma hora No máximo duas Já está pronto Aqui dentro da Unity Tudo bem que quando o tempo Eu estiver fazendo Tendo conhecimento e tal Eu vou estar bem rápido também Mas é que você tem que saber Muita coisa pessoal Muita coisa Cada uma dessas coisas O que você tem que lembrar O que funciona Você tem o aspecto de camadas O aspecto de tags Você tem tipo uma porrada de componente Aqui Deixa eu fechar aqui para você ver um negócio Todos aqui são componentes Que você pode adicionar para cada objeto Tá vendo? Então aí depois você tem cada objeto Que você pode criar aqui Tá vendo? Todos diferentes Isso aqui a maioria Você vai utilizar para o 3D Mas tem muita coisa para o 2D aqui também Então com o tempo Com certeza eu vou estar fazendo Eu vou estar melhorando E minha meta é fazer O lançamento daquele jogo lá O Sisters Dentro para Steam Espero que no ano que vem Eu e o William A gente acha um tempinho aí Para a gente estar trabalhando nele E aí quando eu já estiver bom na Unity Vai ser legal Eu estar fazendo E vou estar compartilhando Com vocês também O meu aprendizado O que eu gosto Outra coisa que eu gosto da Unity É que eles tem Uma loja muito gigante Que é a Asset Store Tá falando que eu estou offline aqui Não sei o que está rolando Mas se eu estou online agora É só eu vim aqui Unit Asset Store Eles tem uma loja muito grande Onde você pode comprar templates Ou vender, né? Lembra que eu falei? Você aprende E aí depois você consegue vender também Aí você vem aqui Você tem 2D 3D Templates Completos Na realidade Um jogo completo Você pode vir aqui Você pode comprar um jogo completo E ir aprendendo E às vezes é baratinho Tem grátis também Mas vamos colocar no mais barato aqui Price Tá vendo? A maioria aqui é de graça, né? Tem muito aqui Onde é que eu posso colocar? Pelo menos Ok Sai do zero aí Tá vendo? 5 dólares 5 dólares 5 5 5 Por exemplo assim Com certeza eu vou comprar um desses dois aqui E vou mostrar para vocês depois Jogo de pedra, papel, tesoura Tá entendendo? Então tem muita coisa, pessoal Muito barato Que dá para você ir comprando E aí você vai aprendendo Como criar as coisas Da mesma forma como eu fiz no Construct Eu posso fazer aqui na Unity E depois eu vou compartilhar com vocês Se alguém tiver alguma sugestão Deixa aí Nos comentários Se tiver alguma coisa para mostrar Por exemplo Também deixa aí Eu olho aí depois E aí vamos aí Vamos fazendo progresso aí Fazendo melhorias Aprendendo mais coisa E ajudando a comunidade de games brasileira A crescer Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau